Música Maria Gomes de Oliveira nasceu no dia 8 de março na Fazenda Malhada Caissara, município da Glória, hoje Paulo Afonso, Bahia Ter nascido no dia 8 de março, comemorado como o Dia Internacional da Mulher é mais um detalhe usado na sua significação de mulher sertaneja, guerreira, forte, desafiadora dos preceitos do seu tempo em artigo escrito sobre as cangaceiras, o autor Leandro Fernando traz que é a partir da data do nascimento de Maria Bonita, que as outras mulheres do cangaço são homenageadas desta forma, no Dia Internacional da Mulher, fica a lembrança dessas guerreiras do sol quente que empurradas para a garganta do cangaço, calçaram as alpercatas, pisando firmemente as varedas ínvias dos sertões imortalizadas pelos cordelistas e violeiros enfrentaram com lágrimas nos olhos e muita coragem todas as agruras ao lado de seus maridos cangaceiros Maria Gomes de Oliveira, Maria de Dona Deia, ou Maria Deia, Santinha, Maria do Capitão foi mulher de muitos apítetos e de muitas histórias seu nome aparece sempre atrelado ao de alguém primeiro era Maria, mas Maria de Dona Deia pertencendo a sua mãe, algo comum no sertão nordestino e que facilita a identificação das pessoas os nomes dos filhos estavam muito ligados aos de suas mães alguns testemunhos afirmam que ao entrar no cangaço Lampião renomeou sua companheira e a partir daí passou a ser chamada de Santinha Lins fala desta nomeação e vê nela não apenas uma questão estratégica para dificultar a identificação da mulher que estava com ele mas sim uma tentativa de construir para sua mulher uma nova identidade onde sua vida anterior fosse esquecida podemos pensar também no esforço por parte de Lampião de cobrir com esse nome os atos cometidos por Maria Bonita para viver com ele atos estes considerados levianos e indignos de uma mulher honesta pois não podemos deixar de pensar que indo viver com um cangaceiro Maria Deia quebrou o laço sagrado do matrimônio portanto era considerada pela sociedade como uma adúltera os testemunhos dão conta que Maria Deia vivia um casamento infeliz marcado por brigas com seu primo legítimo sapateiro Zé Neném por isso, enquanto esteve casada com ele era conhecido como Maria Neném segundo muitas elaborações Zé Neném era considerado pela esposa como covarde e fraco e que o fato de não ter dado filhos a sua mulher era mais uma demonstração dessa fraqueza moral e física até uma suposta homossexualidade é colocada no meio das suposições o problema é que, além de ser pessoalmente sem graça até desdentado ele era Zé Neném não desempenhava bem o seu, digamos assim, papel de marido quase nunca procurava a jovem esposa e ainda parecia muito mais fazê-lo para cumprir a obrigação do que propriamente por apreciar a companhia da mulher Maria Deia chegou a pensar que na verdade ele gostava mesmo era de homem e só tinha se casado para disfarçar a preferência ela fantasiou muitas vezes se entregar a outro ao longo daqueles sete anos de casamento mas nunca teve coragem pois agora Zé Neném teria uma boa lição ninguém menos que Lampião o cabra mais corajoso, famoso e cobiçado de todo o sertão estava interessado nela quem era Zé Neném perto de Lampião? ninguém os relatos que dão conta da fraqueza de Zé Neném e da força de Lampião tiram de Maria Bonita o poder de decisão de sua ação estava dividida entre o fraco e o forte e na condição de mulher teria escolhido o homem mais poderoso e sexualmente ativo que poderia talvez lhe dar filhos essa narrativa atenua e justifica frente ao julgamento dos autores a dissolução do casamento de Maria Deia novamente seus atos são atrelados aos homens pois teria sido a fraqueza do marido que a impulsionou a seguir o bando de Lampião Chandler conta que depois de uma das muitas separações de Zé Neném Maria Deia deixou sua casa e foi buscar o apoio da sua família na fazenda malhada da Caissara lá conheceu Lampião o homem por quem ela nutria uma forte admiração alimentada das histórias contadas sobre o cangaceiro no momento em que se conheceram Maria Deia tinha 20 anos de idade e Lampião 33 segundo o autor houve por parte de Lampião uma paixão à primeira vista pois a beleza da mulher o encantou assim Chandler descreve Maria Deia tinha o tipo físico da mulher sertaneja baixa, bem recheada, com bons dentes olhos e cabelos escuros pele morena e clara e era atraente Música Amém.